Tô pronta, gente. Tá marcado pra 3 horas lá no salão, né? O salão novo que eu vou pra poder mexer no cabelo. E eu já tô pronta já, porque eu tô ansiosa. Eu vou assim. Tá bom o look pra chorar na frente do espelho. E aí, gente, o cabelo tá seco, 100% seco. E já tá tudo preenchido, ó pra isso. A gente vai molhar agora e vai finalizar pra ver como é que vai ficar. Esse lado aqui, a laje já molhou um pouquinho. Vou finalizar agora pra ver, né?